Música Vou partir sozinho para a terra de ninguém Solidão no meu caminho mas assim é que não estou bem Música Somos todos infusados que vivemos em currais Mas no fundo todos nós não passamos de animais Música Animais muito docentes com boa apresentação E quem não pode ir no centro, por favor, levanta a mão Mas olhem o que eu vejo, vejo uma multidão E todos eles com desejo, de poder baixar a mão Vou partir sozinho, sozinho é que estou bem E no fim deste caminho, está a terra de ninguém Cheguei a terra prometida, e fiquei muito esmatado Pois vi Deus e o diabo, apostar a nossa vida Vou partir sozinho para a terra de ninguém Solidão no meu caminho, mas assim é que estou bem Somos todos os forçados que vivemos em corrais Pois no fundo todos nós não passamos de animais Animais muito presentes, com boa apresentação E quem não pode ir no centro, por favor, levanta a mão Mas olhem o que eu vejo, vejo uma multidão E todos eles com desejo, de poder baixar a mão Vou partir sozinho, sozinho é que estou bem E no fim deste caminho, está a terra de ninguém